No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo e mais uma vez né falando aí sobre a situação do Grêmio que não tá nada fácil hoje a gente tem jogo contra o Fluminense, é em casa, é às nove e meia, é um jogo que eu gostaria de ir e eu tenho aí informações de dentro do Grêmio sobre a questão de como é que tá o ambiente né eu tentei conseguir acesso pra ir no jogo hoje, como imprensa, qualquer coisa do tipo né como eu sou consul comunicador eu tentei aí de alguma forma, mas eu vou passar pra vocês o que me passaram e também tem um jogador que já pediu pra sair, o clima tá muito pesado ali nos bastidores do Grêmio pesadaço real, tá pesadaço real, tiveram reuniões, os treinamentos não tão com o mesmo o mesmo clima, tá um clima de mudança severa, mas vamos falar sobre tudo isso aí nesse vídeo antes de começar quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol se vocês não conheciam ainda OneFootball cara, baixe agora pelo seu celular, pelo link que tá na descrição ou então aponte seu celular pra tela aqui no QR Code, aponte a câmera né, que vocês já vão ir para o link tanto pra Android como pra iPhone, lembrando que OneFootball é o aplicativo que te garante aí as tabelas de qualquer campeonato de futebol e também vocês podem assistir ao vivo e de graça os jogos da Bundesliga, então baixa agora vamos lá, vamos falar o que aconteceu tá, pra quem não sabe, mais uma vez eu vou falar eu sou cônsul comunicador do Grêmio, e como o Grêmio agora não tem né, não vai ter torcida, nem visitante, nem local então eu tentei de alguma forma entrar como imprensa falei lá com um dos diretores lá do Grêmio perguntei né, porque eles já tinham me garantido que eu ia poder fazer os vídeos por lá e tudo mais tal, 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 e cara, eu recebi a seguinte mensagem dele né, falando que, falando o seguinte Marlon, seguinte, não quero te mentir mas o clima não tá nada bom o clima não tá nada legal, por agora não vai dar pra gente fazer nada exatamente isso que me passaram porque, cara, eles tão querendo, digamos, afastar o máximo de pessoas que possam, cara, de qualquer forma, velho de qualquer forma, interferir em algo mesmo eu sendo torcedor, identificado, consul, sócio do Grêmio mesmo assim não quiseram me deixar ir no jogo como imprensa porque eu queria ir como consul, né, entrar ali pelo... no jogo cara, como parte ali, fazendo uma parte ali do Grêmio mesmo não como jornalista, porque eu não sou jornalista se eu fosse jornalista eu entrava como isento ali, como jornalista e pronto mas não, eu queria ir como identificado de Grêmio mesmo assim, cara, não rolou não rolou e... as informações que eu tenho é que, cara tá sendo bem pesado as críticas o deles, Abraão, é um cara que, mano tá colocando o dedo na cara de jogador o primeiro já saiu pediu pra sair Victor Ferraz, que não joga desde... cara eu não vou mentir pra vocês, mano mas faz muitos meses que ele não joga muitos meses que ele não joga então, o Victor Ferraz foi o primeiro a deixar deixa eu até ver se eu tenho informação aqui, cara não atua desde junho só que, cara, ele não tem uma sequência há muito mais tempo sequência mesmo então, ele foi o primeiro a pedir pra deixar o Grêmio não dá mais deu aquela famigerada arregada, né porque caso o Grêmio caia, ele não quer colocar no seu currículo mas, enfim vá com Deus não é jogador pro Grêmio mesmo e o Grêmio deve ter mudanças o Filipão lá atrás, cara quando ele tava saindo do Grêmio falou dois jogadores não podem mais vestir a camisa do Grêmio Diego Souza e Rafinha são medalhões que estavam poluindo aí, mano o time do Grêmio e, cara agora parece que vão começar a fazer isso a escantear, né Rafinha e Diego Souza Diogo Barbosa deve receber novas chances na esquerda Wanderson titular absoluto não tem como não ser não tem como não ser lá no ataque Elias Manuel deve ganhar chances até porque o Borja não pode jogar pela sante não vai jogar também né jogadores aí que estão que vão ser desfalques do Grêmio então Elias Manuel deve ganhar chances e o Diego Souza deve ser reserva e, cara sinceramente o Grêmio vai ter que começar a fazer esse tipo de mudança deixar medalhões no banco não tá dando certo eu sempre defendi muito o Rafinha mas, cara ele parece que ele tá tá indo de mal a pior a cada jogo, velho eu não sei se ele tá abalado psicologicamente mas, cara ele antes ele ele tava muito bem defensivamente e nem isso ele tá mais olha o gol que a gente tomou, velho foi uma falha tanto do Rafinha como do Chapecó que não saiu do gol direito, né quer dizer nem saiu do gol e o Rafinha aqui cara ficou olhando a bola chegar e o Tyson ali passando voando por trás dele e foi descobrir que o Tyson tava ali depois que ele já tava lá dentro do gol então, cara são mudanças severas que o Grêmio deve ter a partir de hoje a partir de hoje tem uma galera fazendo petição pra eu, cara eu apagar a minha música do Super Grêmio pra eu privar ou apagar mas, cara se o problema fosse a música eu já tinha apagado, velho só que pensa comigo só vai piorar a situação, velho se eu apagar a música eles vão vir os moranguetes vão vir com as as seguintes os seguintes argumentos ai, o Noteg sentiu, viu sentiram sentiram demais acusaram o golpe cara não sou assim, mano fiz a paródia deu ruim cara, vai continuar lá não sou cagão não, velho não sou cagão não não vou apagar a mudança tem que partir do Grêmio do Grêmio não de um comunicador gremista por apagar um vídeo cara já foi o vídeo já viralizou já chegou no Inter dentro do vestiário do Inter dentro do vestiário do Grêmio tá em todos os lugares do Brasil se tu abriu o TikTok tu vê a paródia se tu abriu o YouTube tem outros vídeos tu ouve a paródia cara, não vai ser eu apagando a paródia que vai sumir isso aí, velho então eu tenho que pensar o seguinte mudança é dentro do vestiário do Grêmio dentro do vestiário do Grêmio pra dentro do campo quando for jogar é isso que a gente precisa beleza? vamos ver hoje como é que vai ser Grêmio Fluminense se não ganhar hoje, mano aí vai começar é todo jogo que te fala isso, né? mas hoje é um jogo que se não tiver a mudança que a gente tanto espera aí o sonho de se salvar vai ficar muito mais impossível beleza? curiosidade tamo junto até o próximo vídeo deixa o teu like se inscreve no canal que é muito importante pra nós valeu, falou, abraço fui e aí